Olá, pessoal! Você sabia que no MOOC você consegue que o usuário preencha perguntas diferentes em mesmo checklist? Pois é, você que possui permissão para funcionalidade de gestão checklist, consegue realizar essa configuração. Ao clicar para editar o checklist desejado, clique para abrir o grupo. E a pergunta principal, que de acordo com a resposta dada pelo usuário, vai puxar as outras perguntas. Então, vou fazer uma configuração com vocês. No grupo 1, tenho 4 perguntas, porém, vou configurar clicando neste ícone do canto esquerdo, na opção de resposta sim, que quando o usuário clicar nesta opção, vem a pergunta 2 e 3. Já se ele responder não, vai puxar somente a pergunta 4. Vale informar que cada pergunta só pode ser associada apenas a uma questão. E a dependência funciona para perguntas do mesmo grupo e de sessão dentro do grupo. Não há como gerar dependência em perguntas de grupos diferentes. Após configurar de forma que deseja, clique para salvar o checklist e solicite para que os usuários cliquem em sincronizado em seu app. Então é isso, pessoal, e até a próxima!